VIVA MADERLINE Vamos brincar! Bonjour! MADERLINE! Ela é MADERLINE Vamos encontrar Viva a MADERLINE Vamos brincar! Numa velha casa em Paris, coberta por uma videira, Moravam doze menininhas que andavam sempre em fileira. Elas saiam de casa sempre da mesma maneira. Às nove e meia. Com chuva. Ou com som. A menorzinha era MADERLINE Merci, MADERLINE! Vamos, m'appetite! As menininhas vibravam de felicidade quando em Paris foram conhecer Versailles, um magnífico palácio da Antiguidade. Attendez, mes enfants! Ouçam isto! As meninas estavam agitadas, mas em atitude fiel ouviam a sábia senhorita Clavela. O Palácio de Versailles tem muitos tesouros. São seis mil pinturas, mil croquis e quinze mil esculturas. E tem duas mil cento e cinquenta e três janelas e setecentos cômodos. E ouçam, lá tem cinquenta chafarizes de todas as formas e tamanhos imagináveis. Chocolate! Pegue seu chocolate aqui! Até que veio alguém para interferir. Um sujeito estranho que as fez sorrir. Olha só ele! O tal sujeito que acharam engraçado era apenas o Pepito bem disfarçado. Não vai querer um chocolate, senhorita? Madeleine, lembre-se das normas. Só pode comer o chocolate depois que terminar a sua refeição. Madeleine queria comer com certeza, mas teve que guardar para a sobremesa. Não, obrigada, senhor. Pepito! O que está fazendo aqui? Shhh! Vem aqui. Meu pai veio à reunião em Versailles. Aí ele me trouxe junto. E ele me deu todos esses chocolates. Toma, pega um. Eu não posso. É contra as normas. Eu só tenho uma norma. Posso comer o que quiser quando eu bem quiser. Desde que meu pai não esteja vendo. Sempre em duas fileiras e passo ligeiro, exploravam o jardim do palácio inteiro. É mesmo magnífico! Senhorita Clavel, eu queria apresentá-la aos outros agentes diplomáticos da embaixada. E o senhor acha que as minhas crianças vão ficar bem? Sim, não vai demorar nada. Mepetite, enquanto eu estiver ausente, não se esqueçam das normas. Ui, senhorita Clavel! Sim, senhorita Clavel. E comportem-se como boas meninas. Ui, senhorita Clavel! E menino. Sim, senhorita Clavel. A senhorita Clavel deixou o menino e as menininhas. Será que elas vão seguir as normas sozinhas? Não precisa se preocupar, senhorita Clavel. Ouçam, meus amigos. O Versalhes foi construído pelo rei Luís XIV em 1624. Que jato. Ah, a rainha Maria Antonieta morou aqui. E daí? E diz também que o rei Luís XV, que também morou aqui, era louco por chocolate. Como eu. E eu vou comer um agora mesmo. Quem quer um pedaço de chocolate? Não, Pepito. É contra as normas da senhorita Clavel. Hum. Eu sou o rei. Vocês têm que me obedecer se quiserem um pedaço de chocolate. Eu ordeno que se levante. Ordeno que se sentem. Eu estou ordenando como um rei. O rei do chocolate. Vida longa ao rei. Viva o rei do chocolate aqui. Com amor o seu povo virá seguir. Viva o rei do chocolate. Tchulalá. Nosso líder nesta terra irá reinar. Viva o rei do chocolate. Viva o rei. Viva o rei. E seguindo o rei. O rei do chocolate. Mil doces eu terei. Viva o rei do chocolate. E então. Pois ele que comanda toda a nação. Viva o rei do chocolate. Tchulalá. Nosso líder nesta terra. Irá reinar. Viva o rei do chocolate Viva o rei do chocolate Viva o rei a seguir E seguindo o rei do chocolate Mil doces eu terei Que viva o rei do chocolate Viva o rei a seguir E seguindo o rei do chocolate Mil doces eu terei E seguindo o rei do chocolate Mil doces eu terei É o rei! É o rei! Venham comigo, senhoritas! Oh, não, Pepito! A placa diz pra ficar longe do chafari, s'il vous plaît! Quem quer saber de placas? Eu sou o rei e faço as minhas próprias leis Venham, mes enfants! Hora do almoço! Oui, senhorita Clavel! Você vem com a gente, Pepito? Não, obrigado. Eu quero ver o meu palácio Afinal, eu sou o rei Enquanto as meninas almoçavam com a senhorita Clavel O Pepito divagava no céu Ele estava num grande salão Mastigando um chocolate e prestando atenção Meu palácio está muito bonito hoje Oh, olha o meu cravo De tanto chocolate, ele ficou lambuzado Depois viu um instrumento que era grande e dourado Esse é o hormônio e corde mais bonito que eu já vi na vida O que é isso? Não toque? Eu sou o rei e faço as minhas próprias leis Pepito tocou Sem muita expressão Oh, não Depois percebeu que criou confusão E aí ele fugiu em grande aflição Que lhe horreia Aconteceu uma coisa horrível Quando Robert, o guarda do museu, viu a arte, se enfureceu Isto é uma tragique Eu vou achar a pessoa que fez esta asneira Quer dizer que fez esta sujeira O almoço foi bem variado Saudações, minhas súditas Agora era a hora do doce tão esperado Chocolate, alguém quer? Eu quero chocolate Agora pode Eu ordeno que comam chocolate Enquanto vocês comem o chocolate, eu vou limpar a cesta Comam devagar, meu petit As meninas adoraram o chocolate Mas Pepito estava fazendo arte Como rei, eu vou fechar todas as escolas E vou banir o brócolis do meu reino Você quer descer daí, Pepito? A placa diz Fique longe do chafariz Um rei não tem que obedecer essas placas Quando a água começou a jorrar As mãos do compado voltaram a brilhar Talvez um rei esperto Devesse obedecer as placas, Pepito Vocês são sem graça Eu vou voltar para o meu castelo Isto é um ultraje Cerquem a área Fechem a entrada para o público Chamem uma equipe de restauradores Agora eu vou achar esse fedegoso Quer dizer, eu vou achar esse criminoso O que vamos ver primeiro, meus enfants? O Petit Ruanon A Galeria dos Espelhos O Orangerie A Galeria dos Espelhos O Orangerie O Petit Ruanon Meninas, quieta Civeau Os guardas chegaram para resolver a questão Quem mais tinha chocolate na mão? Alguma de vocês andam comendo chocolate? Oui, monsieur Então, mostrem as suas mãos, por favor Ele chegou com cuidado Ao terminar, pensou ter achado o culpado Ha, ha! Ah, não! Nicole! Tirem a chupeta! É, eu quero dizer Peguem a suspeita! Oh, não! Isso é horrível! Ela não fez nada! É, sim Por aqui, por favor Lá dentro, o guarda mostrou, indignado O crime do chocolate praticado Que horror! Mas eu não fiz isso Eu nunca entrei nesse salão antes A prova está nas suas mãos, mademoiselle O que Luiz XIV diria disto? Que horror! E o que Luiz XV diria? Cortem a cabeça dela! O que Maria Antonieta diria? Não deixem ela comer bolo Agora milhares de visitantes não poderão ver o inestimável cravo Mas senhor, a Nicole não mente Ela tem que pagar pelo crime Quer dizer, pagar pelo crime Venham! Pagar pelo crime? Mas a Mi A Nicole não tem culpa Nós temos que achar o criminoso do chocolate Venham comigo Isso não vai ficar assim Porque ela não tem culpa de nada O que é isso? Ah, agora eu já sei quem é o culpado Elas queriam as pistas Elas queriam detalhes Elas reviraram tudo no Palácio de Versailles Até que Madeleine achou sem querer Quem daquele crime pudesse saber Pepito, eu estava mesmo procurando você Foi você que sujou as teclas do cravo de chocolate? Quem? Eu? Deixa eu ver suas mãos Viu? Sem chocolate nenhum Hum, então eu tenho que procurar o vândalo do chocolate em outro lugar Toma Graças As meninas perderam muito tempo em vão Em busca daquele que seria o vilão Ah, olha! Chocolate nas mãos dele Ah, eram luvas Atenduém Alguém está comendo doce Ah, é só uma balinha A decisão está tomada Por favor, deve haver outra forma Já tomei minha decisão Por favor, deve haver outra forma Nenhuma criança jamais visitará o Palácio de Versailles Nunca mais Ah, ah Madeleine ficou triste com o que foi decidido Que crianças no Palácio seria proibido Isso não é justo Só porque as mãos da Nicole estavam sujas de chocolate Não quer dizer que tenha tocado no cravo E também, só porque as mãos do Pepito não estavam sujas Não quer dizer que ele não tenha tocado no cravo Senhorita Clavel, talvez tenha sido o Pepito Porque ele estava lá dentro e nós todas aqui fora Ui, mas nós não temos como provar Pode deixar comigo, senhorita Clavel Pepito Certa do que fazia Ia em passo apressado Chamando ela seguia O menino procurado Pepito Pepito Eu preciso falar com você Pepito, espera Por causa do que você fez Nenhuma outra criança vai poder vir aqui Ah, não O que foi que aconteceu, Pepito? Madeleine, eu cometi um erro Eu não seguia as normas Eu não obedeci a placa Mas eu não sabia que ia prejudicar outras pessoas Desculpe Eu vou contar ao guarda Se... Se o quê? Se você for comigo Pepito queria esclarecer a confusão Mas não seria fácil fazer a confissão Ah, monsieur Robert Meu amigo Pepito quer falar com o senhor Comigo? Eu não posso perder tempo conversando Será que não vê que eu estou enjoado? Quer dizer... Ocupado? Sim, monsieur Mas acho que vai gostar de falar com ele Pode entrar, Pepito Eu sou o culpado, senhor Me desculpe por ter tocado no cravo Eu não queria estragar nada, eu juro Mas eu errei não obedecendo a placa Eu posso entender que o senhor não queira que eu volte a Versailles Mas por favor, não prive as outras crianças Ah, por favor, monsieur Robert Mas o estrago já foi feito E vai ficar muito caro reparar Não há como reparar o seu delito Eu tenho um dinheiro Será que ajuda? Não um pouquinho Vou permitir que as crianças venham a Versailles Mas eu acho que terá que fazer mais uma coisa Pepito declarou ser culpado pelo crime Mas foi submetido a severo regime Limpar com primazia espelhada a galeria Obrigada por ter confessado, Pepito Afinal, um bom rei tem que dar um bom exemplo aos seus súditos Sim, eu sou um bom rei E sou esmerado Ui, tem um sujinho aqui Mas fez um bom trabalho Já pode ir para casa, Pepito Graças Eu espero que volte ao palácio, monsieur Mas sem os chocolates, não é? Buenas tardes, Pepito O que aprendeu hoje em Versailles? Eu aprendi que os espelhos são muito limpos, papá Oh, então vamos Não queremos perder o trem Não, papá A placa diz Não pise na grama Você não vai desobedecer a placa, vai? Ah, claro Tem razão, meu filho E assim Madeline e as meninas se despedem Do palácio de Versailles E para casa, elas seguem Com muitas coisas para lembrar Logo que as meninas se deitaram para dormir Pegaram o chocolate que estava escondido ali Boa noite, meninas Eu espero que hoje tenham aprendido Como é importante obedecer as normas Todas as normas Oi, senhorita Clavel As meninas deixaram o chocolate para lá Aguardando para comer depois de almoçar Bons sonhos, meu petit Boa noite, numa vez, senhorita Clavel A senhorita Clavel fechou a porta e saiu Foi isso que aconteceu Só isso Mais nada O nosso show acabou Foi bom te encontrar Até mais ver Em francês Au revoir O que é isso? Cuio Foi bom te encontrar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá.